E agora tem a primeira parte da conversa super bacana que eu tive com o maranhense bicampeão mundial de xadrez Rafael Leitão tem tanta história pra se destacar que olha, foi até difícil resumir em duas partes É hora então do quadro Merenda GL Nosso papo hoje é com o maranhense que deu ao Brasil um título inédito em uma das modalidades mais respeitadas do mundo Um feito que ele alcançou aos 11 anos de idade e que até hoje nenhum brasileiro conseguiu repetir Um brasileiro de 11 anos conquista o título de campeão mundial de xadrez A gente tá falando, olha só, de Rafael Leitão Rafael, que alegria e que honra te receber hoje aqui no Merenda, viu? Ah, eu que agradeço o convite, falar sobre xadrez é sempre um prazer pra mim Então vamos falar bastante de xadrez, vamos merendar? Vamos Rafael, aqui pra começar a fazer a história no Merenda, coloca aqui pra gente o passato Nosso ponto de partida não tem como ser diferente, né? Teu pai que te apresenta o xadrez e vira paixão e te apresenta cedo, né? É, eu aprendi com 6 anos e eu ainda sou de uma geração do xadrez brasileiro que aprende o xadrez na família Se você pegar, nós temos 15 grandes mestres no Brasil, né? Que é o título máximo no xadrez Praticamente todos aprenderam porque alguém da família ensinou Agora, felizmente, eu vejo muitas crianças aprendendo xadrez nas escolas E estão em projetos sociais, então isso tá mudando Já tem pessoas que aprendem xadrez não apenas no seio familiar Mas no meu caso foi isso, meu pai me ensinou, ensinou os meus irmãos Já tinha aquela competição em casa, depois no GEMES e tudo E aí eu já comecei a jogar e não parei mais Muito cedo também, tu te tornas campeão mundial, primeiro brasileiro a conquistar um título de xadrez mundial Tu tinhas noção naquela época do que tu estavas alcançando? Não, eu vou ser bem sincero, assim, quando terminou a minha partida, eu me lembro exatamente Eu não senti nada, assim, eu terminou a minha partida, eu fiquei, não, parecia que tava normal Só que quando eu olhei pro lado, a gente jogava numa arquibancada, assim, era um ginásio A gente jogava num ginásio e tinha arquibancada E aí eu vi o meu pai correndo, né, esbaforido ali pra falar comigo E aí que eu fui, aí que caiu a ficha, acabou o torneio, eu ganhei mesmo, né Quando eu ganhei o segundo título mundial, isso eu já tinha 16 anos Aí já foi diferente, já tinha acontecido muita coisa na minha vida Eu já achava, sinceramente, que não seria possível ganhar mais um título mundial E aí foi uma, aí eu senti uma adrenalina diferente e tudo Mas com 11 anos, eu só queria saber se eu ia jogar videogame depois Era só uma brincadeira de criança Exatamente, era mais uma brincadeira do que outra coisa Muito orgulho por causa de um título inédito pro Brasil E me sinto muito bem chegando em casa depois de dias de cansaço Tu falas do xadrez com muita paixão Sempre foi uma paixão? Sempre, sempre gostei de jogar xadrez E, né, quando eu jogo uma partida de xadrez Parece que minha vida tá ali, então eu não sinto fome, nem sede, nada Assim, eu só mesmo me preocupo em encontrar a melhor jogada e viver aquele momento Então é uma atividade que me absorve muito Até hoje, quando eu jogo competição de brincadeira na internet Às vezes eu faço, faço transmissão e tudo É uma adrenalina, assim, né Parece que sua vida inteira tá ali Pode tá tendo um terremoto, tocar alarme de incêndio, tudo Que você, não, não vou sair daqui até terminar essa partida Não importa, então é mais ou menos isso Eu vou até contar uma história Que uma vez eu tava jogando um torneio Tava transmitindo online e aí tocou o alarme de incêndio Realmente tocou o alarme de incêndio do prédio Só que eu falei, ah, não pode ser Isso deve ter sido um erro Eu vou continuar jogando Eu tava só em casa mesmo Eu falei, eu vou continuar jogando aqui a minha partida E tudo E aí o pessoal falou, não, sai daí, vai embora Falei, não, mas essa partida aqui que eu vou perder essa partida aqui, não posso, né Mas eu joguei a partida até o final e depois fui embora E foi incêndio mesmo ou era só treinamento? Não, era só um erro Apertaram o botão errado lá, acho que vai acontecer Olha a conversa tá boa demais Mas aqui tem que merenda, viu? A merenda aqui é de verdade Vamos lá O xadrez da tua época, tu falaste que ele era um xadrez de forma E a gente percebe hoje um movimento diferente do xadrez, né? O xadrez ele vem inclusive aí pro eSports, vem muito forte E se projeta aí de uma forma muito forte num novo cenário Exatamente, o xadrez se adaptou muito bem a essa onda de internet, esportes, essas coisas Porque a gente tem transmissões ao vivo nos principais torneios Nós temos muitos streamers de xadrez agora Eu mesmo uma vez por semana vou lá no meu canal e faço transmissão de um torneio E aí é uma coisa completamente diferente É uma das melhores partidas da história do xadrez Espero que você se divirta com ela Vamos desvendar o mistério Eu sinto uma emoção, por exemplo, jogando online Que eu nunca senti na minha vida Porque no xadrez você não pode falar nada Você joga, você ganha o mundial e fica aqui quietinho Partida presencial É, você ganha uma partida e dá vontade de falar Caramba, que lance espetacular que eu joguei, sensacional E não pode Mas quando você tá jogando online, é uma coisa só sua Seu adversário não tá vendo, não tem Aí você é extravado, você ganha e fala Ah, joguei muito bem Ou o contrário também Quando você perde, você fica louco ali Faz jogada assim inacreditável Não é possível, eu tenho que parar com isso Depois que termina a partida a gente vai analisar E a outra coisa, você joga com torcida Porque às vezes você tem uma transmissão Eu já fiz transmissão com mais de mil pessoas olhando Assim, você tá jogando e tem mil pessoas olhando Isso é incrível Nunca pude imaginar que eu ia jogar uma partida de xadrez E teria uma torcida vibrando E aí quando você ganha a partida Você vê todo mundo vibrando A mesma coisa quando você perde Parece que tá todo mundo sofrendo junto com você Então é sensacional essa nova onda do xadrez Tô gostando demais E também proporcionou com que as pessoas Tivessem, desfrutassem do xadrez Sem precisar sair de casa Olhando os comentários Aprendendo a jogar xadrez aí, né? No computador Desmistificou esse negócio de que jogar xadrez é difícil Então isso aproximou um público novo pro xadrez E aí realmente tá Essa onda tá muito divertida E dá pra separar praticamente O xadrez antes e depois dessa onda, tá? Eu sou muito fã dessa nova versão, assim, digamos Do xadrez O papo tá bom demais Mas infelizmente, por conta do nosso tempo A gente vai dar uma paradinha no nosso merenda hoje Mas sábado que vem a gente continua A nossa conversa aqui, né, Rafael? Combinado Até lá Tchau Tchau Tchau